Fala galera do blog do Arguirre, beleza? Spider, mais uma sexta-feira aí com vocês. Fazer uma review aqui hoje do fumo da Autoareg. Sweet Red Apple, seria uma maçã vermelha doce. Eu, pra falar a verdade, nunca tinha nem visto esse fumo aqui. Foi o Diego Chanes que me deu, tava até fechado. E vou fumar aqui pra falar pra vocês do gosto e como é que é. Ela vem aqui dentro do saquinho, né, como a outra aqui. Ela vem dentro desse saquinho e depois tem os outros pedaços que ficam aqui. Que é um corte bem... Vou mostrar pra vocês como o outro da Autoareg que vocês conhecem aí, ó. O corte é bem fino, eita! Meu pai aqui no set de filmação, é brincadeira, né, vô? O set de filmagem, caçando comida, essas horas, vô. Ó, corte bem pequeno, Autoareg assim. Nem tem folha, nem nada, ele é bem picadinho. Falar aqui um pouco do cheiro pra vocês. Tem um cheiro doce, mas assim, não lembra nada, muito como a duas maçãs da Nápola, ou até mesmo da Alfáquer. Que elas tem uma presença de anis bem forte, né, e o cheiro também é doce. Essa aqui eu não tô sentindo anis. Chorava assim um pouco de docinho assim, no cheiro, mas não dá pra saber o que é também. Tá bem... não dá pra saber. Como que é. Vamos ver qual é que é aqui. Tô usando o Dukan. Vocês conhecem um excelente rocha. Tá até em falta, né, com a pena. Mas, vamos lá. O corte é bem pequeno. Como eu falei, o fume é bem... parece que é triturado, né, não tem folha, não tem nada. Chega a lembrar até um pouco da Fisal, assim, só que a Fisal é... Quase tudo são pretos. Assim, escuro, né, bem escuro o fumo. Esse aqui já é um pouco claro. Lembrando que a Altoreg é a segunda linha da Roma. E... Lembra bem mesmo o corte da Roma, né. Eu tinha aqui o Turching Cough. O corte é bem semelhante, assim. Bem parecido. Vamos ver aqui o que é que vai dar esse fumo, né. Eu ainda não fumei. Olha pra vocês, eu abri aqui. Vocês viram o tanto de fumo que vem, como sempre. Esse Altoreg aqui, 50 gramas, é uma mentira lascada. Não tem 50 gramas nem que a vaca tussa. Meu pai parou de andar aqui. Meu pai é foda, meu. Fazendo barulho aqui. Tá me dando peidão, velho. Foda. É demais, gente. É demais. Mas... Vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui o tanto que eu... que eu uso aqui, colocar o alumínio. Tá aqui, ó. Como é que eu montei. Tá bem espalhado. Eu não preensei, porque o fumo já... Ele é meio molhado, tem esse corte aqui, então... Não é bom nem preenchiçar, né. Estou usando... O alumínio, o árbol. Alabete. Fazer os furinhos aqui. Tá aqui. Como tá furado. O carvão já tá quase pronto aqui. Eu vou... Montar o arguilha e já... Volto fumando aí pra vocês. Valeu. Fala, galera do blog. Voltei. Estou aqui já... Fumando faz uns... Dez minutos. Lembrando que é... Altoaregue Sweet Red Apple. Horrível. Ah, o Wagner aqui já falou que é horrível. Vamos lá. O cheiro, como eu falei, é um cheiro doce. Lembra... Muito de longe as duas maçãs da alfaca e da anácula. Lembrando que elas têm anis nessa aqui. Eu não senti anis nenhum. Mas tem um gosto... Um cheiro doce, mas não dá pra saber do quê. Vou mostrar pra vocês a fumaça que tá fazendo. Fumaça em grande quantidade, né? Bastante. Lembrando que... Estou usando o Moza, o Duca, três pedaços pequenos de canara. E a Thunder Light, que essa aqui, se vocês olharem aqui, é uma fumê. É uma linha que saiu agora dark, né? Tem todas as cores. Só que agora é fumê. A mangueira é igual, é a mesma da outra, só mudou a cor. Essa tá fumê, preta aqui. Ficou bacana. Tem umas combinações de cores que fica legal. Falar do gosto aqui pra vocês. O gosto. Não tem gosto de nada. Nada, nada. Você sente um pouco doce, mas não dá pra saber o que que é. De longe, nada como maçã. Nada a ver. Também não tem o anis, né? Não tem nada de anis. No gosto. Mas é um gosto doce, fraco. Que não lembra nada. Nada, 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 nada. É uma sessão só pra fazer fumaça. Porque gosto não tem nada, nada, nada. Eu dei um gosto doce, mas não lembra nada, nem ninguém. Eu dou uma nota 2 aí, porque tá saindo fumaça. Porque se não, dá aula zero. Mas o que ele se propõe é zero. Não tem gosto de nada. É um pouco doce só, mas nada a ver com maçã. Nada, nada. Vou mostrar outra coisa pra vocês aqui. Eu só vou mostrar. Saiu aí a novidade. Não vou nem falar, porque eu vou fazer review agora. Porque nem saiu ainda. Vai sair uma nova. A Thunder, a V2, que vocês conhecem aqui. E agora saiu a pinteira. Tem uma pinteira igual a minha aqui, a preta. É um desenho diferente. Só pra mostrar pra vocês aqui. Não tem nada semelhante ou parecido. É um desenho único. E ficou bacana. Eu não vou falar agora mais que mostrar e tal, porque eu não vou fazer review dela. Agora. Mas só pra mostrar aí. Ficou bacana. Já tem nas lojas. Tem todas as cores, como tem a Thunder Light. Saiu de todas aí. Numa próxima, eu faço a review e até sair. Vai sair uma V2 nova aí. Não sei quando que a Thunder lá vai lançar o Channels. Quando lançar, a gente faz uma review. Eu, o pessoal do blog aí, alguém faz pra vocês. Beleza? Galera que tá assistindo aí a gente, inscreve-se aqui no canal aqui em cima. Se gostou, dá um curtir. E hoje tem post do leitor. Eu acho que tem até dois. Vou dar uma olhada no meu e-mail aqui. Tem dois. Eu vou postar aí embaixo, que já tava aí há um tempo. Beleza? Valeu. Abraço. Quem quiser trocar ideia comigo aí, mandar alguma dúvida e tal, pode mandar aí no e-mail. spider.com.br, que a gente tenta ajudar vocês. Valeu. Abraço. E até a próxima sexta, não. Na outra. Que agora eu vou revezar com a Janaína. Ela que vai estar nas sextas comigo. Então, uma ela e uma eu, já que eu gravo lá pro blog do 2Bop. Valeu. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.